Olá, bom dia! Meu nome é Fábio Rogério e a partir de agora estou chegando aqui no SBT para ficar com você até as 10h30 nesta manhã de sábado com mais um programa Carro Bem 10. O programa Carro Bem 10 é um programa de venda de veículos. Nós atendemos todo o estado catarinense com as melhores lojas e ofertas incríveis para que você troque de carro, compre uma motocicleta ou quem sabe um caminhão na melhor negociação. Estamos começando o programa deste sábado aqui em Joinville. Eu estou na Avenida Santa Catarina, estou no bairro Floresta, estou na Autos Seminovos. Autos Seminovos que para o mês de abril preparou um pacote de ofertas imperdível. Um pacote de ofertas incrível. Aqui só tem ofertas. Bom dia, Jair Olson. Bom dia, Fabinho. É isso aí. Ofertas e muitas ofertas para você. Carros com possibilidade de financiamento 100%. Motorista de aplicativo, precisou de um carrinho? Vem para a Autos Seminovos. Vem para a Autos Seminovos porque a Autos Seminovos atende todo o estado catarinense. Olha só a primeira super oferta. É tempo para você aqui na Autos Seminovos. Este Nissan Versys SL completo. Este é um 2013. Olha, está um espetáculo. Motor 1.6 é ideal para você que vai trabalhar no aplicativo. Para você que vai trabalhar de Uber. Este é o veículo para você. É economia do seu bolso de R$ 33,900 por R$ 31,900. Eu disse R$ 31.900. Gostou? Manda mensagem agora. Mas manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp. E entra em contato agora com a equipe de vendas da Autos Seminovos. Você vai enviar os seus dados cadastrais, o seu CPF. Eles vão fazer aprovação na hora do seu cadastro. E você ainda hoje troca de carro aqui na Autos Seminovos. Porque aqui é segurança. Aqui é garantia na negociação. Mais uma super oferta. Chevrolet Vectra. Este é um sedã Elegance. 2010. Para você que vai trabalhar no aplicativo. Para você que vai trabalhar de Uber. Olha só. Apenas R$ 31,900. R$ 31,900. O preço dele de mercado gira de R$ 34,000 a R$ 36,000. Aqui na Autos Seminovos. Dá por R$ 31,900. Gostou? Manda mensagem agora para o telefone que está na sua tela. Este telefone. Manda mensagem agora para este WhatsApp. Envie os seus dados cadastrais. O seu CPF. Manda o seu CPF que você pode ter certeza. Hoje você troca de carro aqui na Autos Seminovos. Não perde a oportunidade. Mais uma super oferta. Mercedes-Benz. Esta é uma C180 CGI 2011. Pensa numa nave de outro planeta. Por apenas R$ 56,900. Eu disse. Só R$ 56,900. Agora olha só. Esta Volkswagen Saveiro. 1.6 2011. Ela é completa. Cabine estendida. Com rodas de liga leve. Bancos de couro. De R$ 31,900. Por R$ 28,900. É R$ 3,3. R$ 3,000 de desconto. Desconto real. Desconto verdadeiro. Manda mensagem agora. Neste momento. Pega o telefone. Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela. É Autos Seminovos. De Joinville. Atendendo todo o estado catarinense. Para fechar as ofertas. Nós preparamos para você. Este Corsa Max 1.4 Completão. 2012. De R$ 26,900. Por R$ 23,900. E além destas ofertas. Jailson. Tem muito mais aqui no pátio da loja. Muitas. Muito mais ofertas para vocês. São mais de 50 veículos no pátio. Todos com possibilidade de 100%. E outra. Comprando aqui. O tanque cheio por nossa conta. Nossa senhora. Que bom demais. Vem para Autos Seminovos. Porque aqui tem ofertas incríveis. Esperando por você.